Música Quinta etapa do baiano de kart foi show A tarde do dia 27 de outubro de 2018 Foi de altos pegas e muita adrenalina na quinta etapa do campeonato baiano de kart Disputada no cartódromo Ayrton Senna na Praia de Bitanga Numa tarde de sol forte, a prova começou às 13 horas Foram disputadas 6 baterias com a participação total de 33 pilotos Na principal categoria, a Sport 400A Diego Freitas sobrou na pista Fez o melhor tempo, largou na frente, abriu vantagem e não foi alcançado Dessa vez estava bem parelho os tempos, uma tomada de tempo Foi por um pouquinho que eu fiz a pole Consegui imprimir um ritmo rápido na primeira corrida E aí dei sorte também que os surfers ficaram brigando e aproveitei para abrir um pouquinho E na segunda, mesma coisa também Consegui encaixar mais rápido Acho que com esse tempo me esfriou mais um pouco O kart já desenvolveu um pouquinho melhor E aí também contei com a sorte que o pessoal atrás está brigando Foi abrindo e depois só foi administrar A briga maior na categoria foi pela segunda colocação Entre Valdemiro Oliveira, Euvaldo Luz e Paulo Galéas Que trocaram de posição a cada volta No final, Valdemiro venceu a disputa Quem está lá dentro é mais tranquilo Você está com, pelo menos, o controle da situação O meu carro estava muito bom lá no centro da bateria Na primeira ele já se comportou bem Mas ele teve um problema mecânico Perdeu os parafusos do banco Feito a corrida, então, o que ele pediu Mas agora deu para segurar ali Ficar naquela briga no final da futebol O kart é gostoso assim, as brigas O kart e isso tem briga é uma coisa monótona Destaque da Esporte 400A Foi o retorno do piloto Alexandre Rosário Campeão baiano e brasileiro Que ainda não tinha disputado alguma prova este ano Na Esporte 400B Wilson Maciel comandou as duas baterias Até acabar o fôlego A segunda estava dentro dos planos Era ficar entre os quatro Porque eu já estou há 30 dias aí Com a saúde bem debilitada Não imaginava de forma alguma Que conseguisse dar cinco voltas na primeira Consegui terminar a primeira Consegui terminar a segunda Então, foi excelente o resultado Sem dúvida, foi muito bom Eu perdi muitos pontos neste ano Por conta de uma desclassificação Por conta de uma prova que me tiraram Por conta de uma Por erro meu, eu acabei saindo do parque fechado Era um terceiro lugar Eu perdi esses pontos do terceiro lugar também Então, poderia estar bem diferente o campeonato Mas esses pontos foram ótimos Danilo Filho, Adeilton Juventino e Zunei Campelo Também fizeram bonito Na Rental, os líderes da categoria Thiago e Itabuada Venceram a primeira bateria E marcaram pontos importantes Abrindo uma vantagem confortável para a última etapa Arthur Bonfim Acabou a primeira bateria em terceiro E venceu a segunda Depois de travar Uma boa disputa contra Jorginho e Natan Ah, com certeza A gente já leva uma vida muito estressante Passa a semana inteira lidando com Uma situação que não é aquela que a gente imagina Mas, no final de semana, a gente tem que descarregar E aqui, o melhor esporte para mim do mundo É isso aqui Poder chegar em primeiro não tem preço Desde o pré-operatório, no inter-operatório E o pós-operatório, tudo perfeito E o pós-operatório, tudo perfeito